Olá! Receita do dia está de volta trazendo uma receita de bolo mangulão. E pra começar, já vai deixando aquele like e se inscrevendo em nosso canal. Como fazer bolo mangulão Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Comece preparando seu bolo mangulão de liquidificador. Bata bem no liquidificador o leite, o óleo, os ovos, o queijo e o sal. Neste momento pré-aqueça o forno nos 180 graus, forno médio. Acrescente o polvilho e o fermento e misture delicadamente no copo do liquidificador ou numa tigela, se preferir. A massa de bolo poderá ficar com essa textura de grumos, porém não se preocupe que tudo dará certo no final. Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada, ou polvilhada com polvilho no lugar do trigo, com furo central. Leve para assar no forno 180 graus Celsius, por 40 minutos ou até dourar tipo pão de queijo. Depois desse tempo está pronto seu bolo rústico de queijo. Simples assim. Desenforme enquanto quente sirva a seguir. O bolo mangulão murcha um pouco à medida que esfria, isso é natural porém o sabor permanecerá o mesmo. Sirva esta delícia de bolo mangulão. Bolo de queijo, tradicional de liquidificador, ideal para tomar com um cafezinho da tarde quando receber uma visita. E diga nos comentários o que você achou. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote agora os ingredientes para fazer bolo mangulão. Dois ovos. Três quartos xícara de leite, 180 ml. Um quarto xícara de óleo, 60 ml. 150 gramas de mussarela ralada. 50 gramas de parmesão ralado. 1 ou meio xícara de polvilho doce. Meia xícara de polvilho azedo. Meio colher de sopa de fermento em pó. Uma pitada de sal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e nos encontraremos no próximo vídeo.